Meus olhos são iluminados por ti Posso ver tua luz em meio a escuridão E as chamas do fogo não consomem a esperança do meu coração A fé me leva a ti Meus olhos são iluminados por ti Posso ver tua luz em meio a escuridão E as chamas do fogo não consomem a esperança do meu coração A fé me leva a ti Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Meus olhos são iluminados por ti Posso ver tua luz em meio a escuridão Que as chamas do fogo não consomem a esperança do meu coração A fé me leva a ti Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Espero com fé Espero com fé Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Minha leve vai passar A glória do Senhor A glória do Senhor vem sobre mim E tudo posso, posso suportar Na minha esperança vejo a tua salvação Eu sinto a tua mão Eu sinto a tua mão sempre estendida Pra me ajudar Eu sinto no meu coração A fé Flui Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Espero com fé Espero com fé Espero que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Eu espero com fé Espero com fé Espero com fé Mas creio que a tribulação Minha leve vai passar Minha leve vai passar Espero com fé Espero com fé Espero com fé Que não posso ver mais creio que a tribulação Minha leve vai passar Minha leve vai passar A CIDADE NO BRASIL 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 ESCOLHA JESUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sabo mais fiel é que eu quero ser Jesus já terminou e fez o meu passado a mais expressão Jesus já terminou e fez o meu passado a mais expressão Jesus já terminou e fez o meu passado a mais expressão Jesus já terminou e fez o meu passado a mais expressão Hoje sou de Jesus, não escondo de ninguém Com meu Senhor eu pego um e colho cem Hoje sou de Jesus e não lago dele jamais Com ele eu sou sete vezes mais Hoje sou de Jesus, não escondo de ninguém Com meu Senhor eu pego um e colho cem Hoje sou de Jesus e não lago dele jamais Com ele eu sou sete vezes mais Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer E fez o meu passado, e fez o meu passado Já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer E fez o meu passado, se traga e sem medo Só Jesus é quem sabe teu segredo, se traga e sem medo Só Jesus é quem sabe teu segredo, se traga e sem medo Só Jesus é quem sabe teu segredo Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer Jesus já tomou conta do meu viver, e fez o meu passado amar e esquecer E fez o meu passado amar e esquecer S-Unity, S-Unity Deus me criou pra ser um servo de verdade Porque meu Deus não falha Deus me criou pra sempre ter prosperidade Porque meu Deus não falha Deus me criou pra exercer autoridade Deus me criou pra viver em unidade Deus me criou porque meu Deus não falha Deus me criou pra ir de encontro a vitória Porque meu Deus não falha Deus me criou pra viver de glória em glória Porque meu Deus não falha Deus me criou pra mudar a minha história Deus me criou, eu penso nele a toda hora Deus me criou porque meu Deus não falha Não fale não, homem pra mentir Não fale que aceitou com teu amor Deus te anima e faz estar em paz Vencer qualquer batalha Porque meu Deus não fala Não fale não, é homem pra sentir Não fale não, aceitou com teu amor Teu santo nome faz estar em paz Vencer qualquer batalha Porque meu Deus não fala Deus me criou pra ser um servo de verdade Porque meu Deus não fala Deus me criou pra sempre ter prosperidade Porque meu Deus não fala Deus me criou pra exercer autoridade Deus me criou pra viver em unidade Deus me criou Não fale não, é homem pra sentir Não fale não, aceitou com teu amor Deus me criou pra viver em unidade Deus me criou pra viver em unidade Deus me criou pra viver em unidade Não fale não, aceitou com teu amor Teu santo nome faz estar em paz Vencer qualquer batalha O que meu Deus não fala O que meu Deus não fala O que meu Deus não fala Eu me criou pra viver em um centro No mover as tuas águas Quero me encher, mergulhar Água pura, vento a curar Sobre nós, derramar Vencer as nossas feridas Livrar, a visão restaurar Água viva que transforma Em teu mover, quero sempre andar Jesus, fonte de águas vivas Minha sede vem saciar Jesus, no mover das tuas águas Vou me encher, mergulhar Minhas forças renovar Vou morrer das tuas águas Quero me encher, mergulhar Água pura, vento a curar Sobre nós, derramar Vencer as nossas feridas Livrar, a visão restaurar Água viva que transforma Em teu mover, quero sempre andar Jesus, fonte de águas vivas Minha sede vem saciar Minha sede vem saciar Jesus, no mover das tuas águas Vou me encher, mergulhar Vou me encher, mergulhar Minhas forças renovar Jesus, fonte de águas vivas Minha sede vem saciar Minha sede vem saciar Minha sede encher Jesus, no mover das tuas águas Vou me encher, mergulhar Minhas forças renovar Água viva que transforma Água viva que transforma Em teu mover, quero sempre andar Jesus, fonte de águas vivas Minha sede vem saciar Saciar minha sede Jesus, no mover das tuas águas Minha sede vem saciar Vou me encher, mergulhar Minha sede vem saciar 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 Vou te encher, mergulhar Minhas forças inovar Vou te encher, mergulhar Tenho sonhos Tenho planos a realizar Mas eu quero tua vontade em primeiro lugar Vou dar na luz da tua palavra E ser abençoado Vou esperar o tempo de Deus E as tuas promessas eu vou viver Eu sei que o melhor está Por bem o bom, percente e agradável Meu Deus vem pra mim Nossos corações podem fazer planos Mas a resposta certamente é Deus Meus pensamentos são mais altos que os meus Por onde eu andar Tua bênção me alcançará Nossos corações podem fazer planos Mas a resposta certamente é Deus Teus pensamentos são mais altos que os meus Por onde eu andar Tua bênção me alcançará Tenho sonhos Tenho sonhos, tenho planos a realizar Mas eu quero tua vontade em primeiro lugar Vou andar na luz da tua palavra E ser abençoado Vou esperar o tempo de Deus E as tuas promessas eu vou viver Eu sei que o melhor está Por bem o bom, perfeito e agradável Meu Deus tem pra mim Nossos corações podem fazer planos Mas a resposta certa vem de Deus Meus pensamentos são mais altos que os meus Por onde eu andar Tua bênção me alcançará Nossos corações podem fazer planos Nossos corações podem fazer planos Mas a resposta certa vem de Deus Teus pensamentos são mais altos que os meus Por onde eu andar Tua bênção me alcançará Nossos corações podem fazer planos Mas a resposta certa é a verdade de Deus Teus pensamentos são mais altos que os meus Por onde eu andar, alguém só me alcançará Nossos corações... És o meu Deus, sei que és um Deus fiel É fulgante Busquei a luz na Tua palavra Conforto e paz eu busquei ali E ouvindo a voz que me falava Eu sou o seu Deus e estou aqui Pois és o meu Deus fiel Não é homem pra mentir És o meu Deus da paz E por isso eu vou te servir Meu Deus, meu Deus, Deus Meu Deus, cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel És um Deus fiel Meu Deus, cumpra em mim Tuas promessas Eu sei que és Deus fiel És um Deus fiel És um Deus fiel e nunca mente És um Deus fiel e a gente sente A Tua fiel e a Tua fiel e a Tua fidelidade em nós És um Deus fiel Meu Deus, cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel És um Deus fiel, meu Deus Deus, cumpra em mim Tuas promessas És um Deus fiel És um Deus fiel, meu Deus, cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel Sei que és Deus fiel És um Deus fiel, meu Deus Meu Deus, cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel És um Deus fiel, meu Deus Cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel, meu Deus Sei que és Deus fiel, meu Deus Cumpra em mim Tuas promessas Sei que és Deus fiel, meu Deus É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre te louvarei, sempre te louvarei Não importa o que aconteça, eu sempre cantarei Mesmo na solidão, não faltará canção Fui criado para te louvar, Jesus Não há ninguém igual a ti, Jesus Te adoro cada dia mais e mais Fonte de paz Além do que eu entendo e que me traz No meio do choro, louvor Fonte de paz Além do que eu entendo e que me traz No meio do choro, louvor Sempre te louvarei, sempre te louvarei Não importa o que aconteça, eu sempre cantarei Mesmo na solidão, não faltará canção Fui criado para te louvar, Jesus 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 Sempre te louvarei, sempre te louvarei Sempre te louvarei, sempre te louvarei Não importa o que aconteça, eu sempre cantarei Cantarei Jesus Jesus Meto na solidão, não faltará canção Fui criado para te louvar, Jesus 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 Mesmo para te louvar, Jesus Mesmo para te louvar, Jesus Para te louvar, Jesus